Vamos ligar pra casa de alguém agora, vamos lá? Vamos! Está no ar um dos quadros mais queridos do Brasil. Quem canta essa música? Vamos fazer a primeira ligação. Faz tempo que a gente não liga. Vamos lá. Faz tempo mesmo. Não é? Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome é a cidade de onde está falando? É Alexandre de Jaçanã, Rio Grande do Norte. Alexandre de Jaçanã, Rio Grande do Norte. Muito bem. O que você faz da vida, meu filho? Nada. Você faz o quê? Trabalha, estuda? Sou funcionário público. Ah! Eu fico na minha JTL, Rio Grande do Norte. Entendi. Trabalha meio expediente, o resto fica coçando o saco, né? Sim, não é? Quem canta essa música, Alexandre? Eu fico na minha JTL. Eu fico na minha JTL, Rio Grande do Norte. Não é? Ah! Parou! Parou! Oi? Alexandre do Rio Grande do Norte, quem canta essa música? Errou! Eita, acertou no final, miserável! Você, Alexandre, está indo muito bem, você já ganhou R$ 10,00. Você quer voltar para casa com R$ 10,00 ou quer tentar R$ 20,00? Quero, quero! Aí, é corajoso! Alexandre do Rio Grande do Norte, funcionário público, vamos para a segunda música. Já sabe, perdeu, errou a segunda música, perde todo o prêmio, tá? Quero! Tem certeza que quer ir? Quero! Então lá vai Alexandre, empurra e Alexandre vai ir! Fala! Tinha, empurra e empurra e terno dele Agora vai ser que não vai fazer chupa A pluma que faz o final é no regu, é no regu Mas é uma tua mãe e tua irmã também vai tentar Eu vou, não a comer minha putainada Vai chupa Vai, vai, vai... Falou! Alexandre! Quem canta essa música, Alexandre? Não, Alexandre, não é mais com gesto, não? Não! Tava indo tão bem, quase ganhava o prêmio máximo. Vem aí, Rede Tv News, muito obrigado. Vem pra cá, elenco. Vem pra cá, elenco. Muito obrigado, muito obrigado.